Só fazer uma reclamação aqui, ouvindo as pessoas, e eu estou saindo agora de entrar, a gente está até para não causar problemas aos funcionários, em termos de autorização, mas enfim, enquanto consumidor, enquanto cidadão aqui do município de Godó, reclamação dos Correios. Há muito tempo nós estamos sem o ar-condicionado nessa área de atendimento. Se você, por exemplo, precisa vir aqui, e a gente precisa vir com certa frequência a sede da nossa agência dos Correios, não tem o ar-condicionado já há mais de mês. Já fizeram contato desde agosto, agora estão dizendo que é preciso mandar uma empresa de São Luís para vir instalar um simples ar-condicionado aqui nessa agência. O pessoal, para facilitar, abriu até as portas, tirou o vidro para ver se as pessoas conseguem suportar o calor que faz aí dentro, sobretudo numa hora, numa época dessa, em que nós estamos em estiagem, não tem chuva para lugar nenhum. Então você precisa enfrentar um calor horrível dentro da agência aqui dos Correios de Godó. Chamar a atenção da superintendência, porque aqui nós somos um município com mais de 110 mil habitantes, nós necessitamos dessa agência, precisamos vir aqui e resolver nossos problemas. E olha só, ficar aí dentro, imagina duas horas da tarde, uma hora da tarde, três horas da tarde, até mesmo pela manhã, num calor horrível aí dentro sem ar-condicionado. E o problema, uma instalação é muito desrespeito com a população de Godó. E a gente cobra a superintendência dos Correios no Maranhão para vir resolver essa situação, porque nós também merecemos, no mínimo, um ar-condicionado nessa agência aqui dos Correios de Godó. Fica aqui a nossa reclamação e eu vou voltar aqui outras vezes para fazer a reinteração desse pedido.